Música Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. O Hemocentro Regional de Santa Maria realiza a campanha de doação de sangue Eu Compartilho Vida em parceria com a ITEP, a empresa júnior do Centro de Tecnologia. O projeto começou no final de setembro e segue até o dia 10 de outubro, na próxima sexta-feira. De acordo com a ITEP júnior, a campanha foi motivada pela falta de bolsas de sangue suficientes para a demanda de Santa Maria e região. Quem quiser participar deve ir ao Hemocentro das 8 horas da manhã às 5 da tarde e cuidar as exigências para a doação de sangue. Portar identidade, não estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica e ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Alunos da UFSM são convidados a participar da simulação de missão no Haiti. A ação acontece nas duas últimas semanas de outubro. Tropas do Exército fazem aqui em Santa Maria a preparação para a missão de paz no Haiti. Para isso, serão conduzidas em vários bairros da cidade e sofrerão intervenções de manifestantes, coletivas de imprensa ou autoridades. Tudo de surpresa com a atuação dos estudantes da universidade. Na primeira semana, acadêmicos de artes cênicas, jornalismo e relações internacionais terão maior participação. A atividade conta com um certificado de 20 horas. As inscrições vão até o dia 18 de outubro para o formulário que será disponibilizado no site da SAE. Vivemos em um mundo em que é preciso se adaptar às constantes mudanças. Com a educação não é diferente. Para encarar as transformações do cotidiano, o Centro de Educação realizou um encontro com todos os seus professores. Na última semana, o Centro de Educação realizou uma reunião geral para discutir os desafios da formação de professores no século XXI. Nós paramos o Centro de Educação para poder perceber que caminho final o Centro de Educação vai trilhar frente a esses desafios. É um cenário que cada vez mais exige alunos, adolescentes, jovens que têm vindo para o centro. Como podemos equacionar nossos índices de evasão, de repetência. Tornar essa formação de professor cada vez mais coerente com esses desafios que estão na realidade. e que muitas vezes passa desapercebido no cotidiano. Com a rapidez de informações e a transformação dos conhecimentos já adquiridos, é preciso pensar em uma educação voltada para o compromisso social. Nós nos descentrarmos. Os nossos alunos que estão no ensino superior hoje não são que nem nós fomos. Hoje são outros desafios. As tecnologias e tudo mais. Então, não podemos dizer que chegamos a um consenso, mas começamos a reflexão. E temos disposição, que parece que a receita é a intenção. A disposição para continuar discutindo. Que isso talvez seja fundamental para um professor. Temos uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Participaram da reunião todos os professores e servidores técnico-administrativos do centro. A programação contou com debates e apresentações de propostas. A preocupação com a formação dos alunos permeava todas as conversas. Acima de tudo, nós temos que ver o lado ético, o lado dos valores, de resgatar os valores. Demonstrar que é possível sim reencantarmos a escola. Uma escola que está assim, muito verticalizada, que tem que ter uma relação, como o Maturina diz, horizontal. O professor tem que se colocar na condição de um eterno estudante. Para os professores do centro, a sala de aula é reflexo do que o professor acredita e passa para a formação do aluno. Assim, a educação vai além do ensino de conteúdos e estimula o desenvolvimento integral do estudante. Todos nós que formamos os futuros professores, que a gente tem um ponto mais ou menos em comum. Um perfil para esse jovem que vai sair daqui e vai para o mercado de trabalho. Afinal, que professor será esse que vai lutar pela transformação da sociedade, da cidadania, da justiça? Ou nós seremos apenas reprodutores de um sistema que até então não atende o contexto social? A nossa prática, ela demonstra a nossa teoria e no que nós acreditamos. Então, é essa perspectiva do diálogo com os diferentes, o acolhimento com essas diferentes realidades. E a interação, a interlocução dessas diferentes realidades mediadas por um professor que nem sempre sabe tudo. Além de espaço para debate e formação, a reunião geral do centro representou um momento de confraternização entre os colegas. O dia 9 de outubro será marcado pela quinta-feira das mulheres no campus da UFSM. A atividade é organizada pelo coletivo Marcho das Vadias e tem como objetivo levantar discussões sobre gênero. A programação será composta de uma feira com brechó e venda de doces em frente ao RU1 a partir das 11 horas da manhã. Já às 5 da tarde, haverá uma roda de conversa sobre mulheres no campus, em frente ao bloco 11 da Casa do Estudante. O evento também tem o objetivo de arrecadar recursos para o movimento. E tem novidade nas vagas para professores na UFSM. Vamos saber mais? É isso aí. Bom, e durante a solenidade de formatura do aniversário do Colégio Tiradentes, no dia 25 de setembro, o reitor Paulo Gurmann foi agraciado com uma comenda. A homenagem distingue integrantes da Brigada Militar e de instituições civis que se ressaltaram por suas contribuições prestadas à corporação e ao ensino público e de qualidade. Segunda-feira é dia de TV Campus Especial. O programa de hoje entrevista um dos mais antigos motoristas do quadro de funcionários da UFSM, Hélio José da Silva. Carinhosamente? Sim, as gurias também, todo mundo me querem bem, sim. Todo mundo me quer bem. O senhor é religioso? Sim, católico. Alguma oração quando o senhor pega o ônibus e entra na estrada? Eu faço sinal da cruz, rezo a ave maria e vou, né? Peço para Jesus Cristo nos guiar, né? É que aqui é o que guio, né? É isso aí. E ele sempre lhe acompanhou, não é? Graças a Deus. Nunca lhe deixou na mão. Graças a Deus. Eu me emociono no fazer as entrevistas. O TV Campus Especial vai ao ar hoje, às nove e meia da noite, um pouco depois do Redação TV Campus. E hoje ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho